Cascai e seus amigos irão fazer a maior viagem de avião para fugir do Sonic Tapes aqui no Minecraft. Eles terão que passar por vários desafios para escapar. Será que eles vão conseguir derrotar o Team Sonic Tapes? Olhem pra gente começar. Primeiro temos que construir um avião. Como está escrito na frase, construa um avião pra viajar. E pelo visto a gente já está em um aeroporto. Então agora é só a gente procurar as coisas pra começar a construir o avião. O primeiro avião a gente vai ter que construir. E ele funciona muito bem. E a cada lugar que a gente for parando, vamos ter que fazer novos aviões. E cada um vai ser melhor do que o outro. Até chegar no fim, pra enfrentar o Team Sonic Tapes. Então vamos lá, meu amigo. Vamos procurar. Bom, não sei não, mas aqui tem uma fábrica. Pode ser que tenha alguma espécie de baú nesse lugar. Ah, tem uma lixeira. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ô, Kai, você tá aqui dentro? Ei, peraí, você tá me chamando de lixo? Eu vou te pegar, hein, K.R. Eu tô aqui atrás, sua cabeça oca. Ah, tá. Então peraí. Só um minutinho. Deixa eu chegar um pouco mais perto de você. É, eu vou te pegar, hein, Kai. Não, 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 Kai. Ficou um minuto. Socorro, quem me salva dele? Bom, isso não importa agora. Mas aqui também tem algumas garagens. E olha lá. Eu já tô vendo o primeiro desafio daqui. Acho que isso vai ser um pouco complicado. E olha, parece que eu encontrei um baú. E tem uma seta em cima dele. Vamos ver o que tem dentro desse baú? São blocos pra gente construir o nosso avião. Bom, não seja por isso. Vou pegar tudo isso aqui. E você vai ficar com a parte do motor e das rodas. Tá bom. Mas a gente precisa de alguma coisa pra controlar o avião. Só isso aqui não vai dar conta. Talvez esteja nessa outra garagem. Vamos abrir tudo aqui, então. E olha, já tem até aviões prontos. É, o único problema é que eles estão sem combustíveis. E aí ele não voa. Ele até anda. E parece que a hélice tá quebrada também. Pode ver que ele não gira. Ai, mas que coisa. Mas calma aí. Acho que eu encontrei o que a gente precisava. Esse aqui é uma espécie de volante do avião. Agora sim. Agora talvez a gente consiga montar o avião completo. E embarcar nessa viagem. Em cada lugar que a gente passar vai ter um amigo. E a gente vai precisar ajudar eles. Antes que o Sonic Tapes devore cada um deles. Ah, então vambora logo, Kaj. A gente precisa construir o avião e salvar nossos amigos. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar as rodas. Ah, é verdade. Deixa eu colocar aqui. É, mas tem que colocar a roda certa. É, e agora a gente começa a fazer o avião. Kaj, eu acho que esse avião aqui tá muito grande, hein? Porque a gente tem pouco bloco. Acho melhor tirar um pouquinho do tamanho dele. Tá bom, vamos diminuir. Acho que um avião de dois blocos ainda vai ter que ser menor. Eita, vamos diminuir mais então. Bom, não sei se esse avião vai ficar muito bonito. Mas o importante é que ele consiga voar. Ei, pera aí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Com certeza, esse aqui vai ser um dos piores aviões da história. Se ele voar, tá bom. E como é um avião, vou colocar o motor bem aqui na asa. Que ele fica tão feio, pelo menos. É, não tá tão feio, não. Tá só horrível, Kaj. É, mas aí você queria que eu fizesse o quê? Eu sei lá. Bom, se voar, tá bom. Esse é o importante. Ah, mas tem um problema. A gente não consegue subir no avião. Ali dentro tem um armário, talvez. E algum deles tem escada. Prontinho, achei as escadas. Eu sabia que ia ter alguma coisa guardada aqui. Agora é só a gente subir. Agora sim. Bom, vou colocar esses dois vidros aqui na frente. Já que o nosso avião não tem muito sentido mesmo. Pelo menos eles vão proteger a nossa frente. E agora só faltou isso aqui. O volante. É um avião bem estranho. Mas agora chegou a hora da verdade. Vamos controlar. E ver se ele vai funcionar. Se segura, Kaj. Olha só, Kaj. O avião tá voando. A gente saiu do chão. Ai, que perigo. Não, não é perigoso. É só você pilotar direito. É, tá bom. Eu tô tentando. E logo ali na frente já tá o primeiro desafio. Vai lá, Kaj. Só ir um pouquinho pra direita aí. Olha só essa altura. Galera, a gente tá muito alto. O aeroporto já ficou lá pra trás. Tamo chegando, Kaj. Se segura. Vê se pousa esse avião direito. Ai, ai, ai. A gente já tá na boca de um labirinto. Isso aqui é esquisito, hein. Ah, põe esquisito nisso. É um labirinto bem grande. E assustador. Tem até fantasmas. Ah, fantasma. É só uma foto, Kaj. Ah, você tem razão. Ai, um fantasma. Agora é melhor correr. Ai, ai, ai. Pera aí. Você olhou pra mim e falou que viu o fantasma. Tá me chamando de fantasma. Ah, era só você, Kaj. Não, você é mais feio que um fantasma mesmo. Ah, sendo assim, sim. Ah, pera aí. Se você ver agora, volta aqui. Eu vou te pegar. Não, você não vai me pegar nada. Eu vou chegar do outro lado primeiro. Ah, mas você é o bocó mesmo, viu, Kaj. Você vai ver quando chegar perto de você. E, Kaj. Olha só atrás de você. Realmente tem um monstro. Eu vou correr. Não, pera aí. Você não vai fugir de mim de novo, não. Ah, tem um monstro atrás de mim. Socorro. Ai, tem que tomar cuidado. Isso aqui tem flecha. Ai, ai, ai. Tem um monte de armadilha isso aqui também. Ai, eu sou o Nick Tapes. Corre, Kaj. Ele tá vindo atrás da gente. Ele vai te pegar, Kaj. Vai me pegar nada. Não se eu correr. Você que tá por último. Ele vai pegar é você. É, não vai não. Eu tô correndo muito. Eu tô correndo muito. Mas eu tô correndo mais. Ah, não, não. Pera aí. Ele já tá aqui. E o pior de tudo é que isso aqui é neve fofa. A gente vai ter que passar dentro disso. Ah, eu prefiro passar aqui do que ficar dentro da boca desse Nick Tapes gigante. Ai, corre, Kaj. Ele tá logo atrás da gente. Ai, ele vai me pegar. Corre, Kaj. Ele vai me pegar. Ai, eu não acredito. Ainda tem um monte de labirinto nesse lugar. E ele tá saído. É só a gente chegar, Kaj. Vai lá. Eu vou te empurrar, Kaj. Eu vou te empurrar. Chega na frente. É, dessa vez eu nem ligo que você me bata. Pelo menos você tá me empurrando mesmo. É que depois eu pego a carona com você. Aí, tô chegando. Tô chegando. Ha, ha. Falou, K.R. Não, peraí. Vem aqui, você sem vergonha. Deixa o superquírio na tua cabeça e dá a carona. Vai, agora desce. Olha só. É água, eu não acredito. Tomara que tenha bote nesse barril. Aí, era isso que eu esperava. Agora, vambora. Por que o Shinsonic Tapes tá vindo atrás da gente? Ele tá bem na nossa cola. E se a gente não fugir, já era. Ah, não, não. Peraí. A gente vai ter que quebrar o bote. Porque tem mais água desse lado. Vamos lá, botezinho. E acelera. Ha, ha. Olha pelo lado bom. Pelo menos o Shinsonic Tapes não tem um bote. É, e por isso a gente vai se distanciar dele. Ainda bem que tem esse bote aqui. Porque se não tivesse, a gente teria que ir nadando. É... K.R. Tem um pequeno grandissíssimo problema. Aí, eu acho que eu tô vendo. São espinhos gigantes que vão até o teto. Bom, mas não tem problema se a gente passar bem aqui do lado. Ha, ha. Ainda bem que eu sou esperto. É, como a gente é pequenininho, né? Isso aqui acaba nem acertando a gente. Ha, ha. O problema todo é que se a gente encostar nisso aqui, já era. Bom, mas agora é fazer o parkour na lava. A gente tá chegando em casa. Estamos conseguindo. Eu já visto até um baú. Eu acho que é aquele baú ali. Vamos passar aqui por dentro. Toma cuidado. Estamos chegando, baúzinho. E o que será que tem dentro desse baú? Vamos ver. Ah, peraí. Isso aqui é um avião? Ai, galera. Me ajuda aqui. Me tira daqui. Me salva. Me salva. Ih, Caio. Olha só. Tem um pamonha preso ali em cima. Ah, é o Pesco. Deixa ele preso aí, vai. É, não são pamonha não. São Pesco. Tem uma picareta aqui. Talvez a gente possa salvar ele. Tá bom, Pesco. Fica calma. Eu já tô indo aí te salvar. Ainda bem que você não foi devorado pelo Shin Sonic Tapes. Porque ele tá por aqui. Agora sai fora daí, vai. Ah, eu não quero ficar... Eita, é cair? A gente tá fazendo uma viagem. E se você quiser, você pode ir com a gente. Inclusive, eu tenho um aviãozinho aqui pra viajar. Bem legal. Ah, aí sim. O Caio, a gente tem um avião pra viajar também? Tem aqui dentro do baú, você não pegou não? Ah, claro que não. Tem esses negócios aqui. Isso aqui é avião? Aonde? É um avião bem estranho. Ah, mas enfim. Agora a gente tem que sair daqui. E eu não vou voltar por lá, não. Talvez eu quebre alguns pedaços e consigo sair. Então vamos lá. Tudo que eu preciso fazer é colocar esse avião no chão e... E olha só... Caio, não tá funcionando ainda. É claro que não vai funcionar, né, Caio? Primeiro você tem que colocar as peças nele. E depois disso você corre, corre, e corre. E vai correndo, e vai correndo. E aí ele começa a voar. Ah, agora eu entendi. Então tá bom. Pera aí, tá funcionando. Olha, eu tô voando. E aí, galera, me espera aí. O meu é bem lento. O que é isso? É um drone? É um drone de bambu. Que legal. Bom, não sei não, hein, Pesco. Isso aí parece bem devagarinho. Ele não parece, ele é devagar. Ai, tadinho do Pesco. Ele vai ficar muito pra trás. Mas vamos lá, porque eu já tô vendo o segundo desafio. E tá logo aqui na frente. Então vamos voando até ele. Bom, eu acho que eu já tô voando. Ai, ai, ai. Que lugar é esse? Que coisa horrorosa. Tem um monte de foto de K.R. ali embaixo. Tá onde? Cadê? Quebra. Tá bem aqui. Olha só. Os dentes iguais do K.R. O nariz. Até as mãos. Olha que mão feia, K.R. Ah, peraí, Kais. Aquele ali é o Shinsonic Tapes. Ah, tá. Eu já sabia. É porque vocês se parecem muito. Sabe como é que é, né? Aham. Vai lá ver mais de perto, então. Vai lá ver mais de perto a minha foto. O que você fez? Isso aqui é um dropper. E eu já achei a água. Graças a você, seu pamonho. Eu acho que a água tava bem ali. Eu achei de novo. Ó, eu vou cair bem lá. E aí depois vocês me seguem, hein? Deixa eu ver se eu vou acertar. Eu vou acertar. Ah, aê, consegui. A água tá aqui embaixo, galera. É só vir. Tá bom, deixa comigo. Tô indo, hein? Me segura aí. Ah, cheguei. E aí, Kais, tudo bem? Olha, vai dizer. Você conseguiu. Ah, eu sou bom, né? Eu penso que eu consegui o dia primeiro. Então eu vou conseguir também. Vambora. Me segura, galera. Segurei. Segurei certinho, Kais. Por um pouquinho. Se você me batesse antes, eu ia me espatifar no chão. Não, mas eu só te segurei. Ei, galera. Me ajuda aqui. Me tira daqui. Ih, parece que tem mais alguém preso. É a Nina. O que você tá fazendo aí, hein, Nina? Eu tô preso. Você não tá vendo, não? Só pela certeza fora você vai continuar presa. Não, não é a Nina, não, galera. Não é a Nina. É a Sônica Tapas. Sônica Tapas? É igualzinho. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui mais de perto. Ah, que beijo feio. Corre, gente. Ai. Quando eu sair daqui, eu vou quebrar a cabeça de vocês três, seus pamonhas. Não, não, Nina. Não precisa disso. A gente te tira daí, mas promete que não vai quebrar a nossa cabeça. Só se você me tirar daqui. Ah, então tá bom. Isso aí é fácil. Eu tenho uma picareta. Agora você pode até viajar com a gente. A gente tá fazendo uma viagem. É, qualquer lugar é melhor do que essa jaula aqui. E aqui tem mais um baú. E dentro do baú tem outro avião. Agora a gente tem um avião diferente. Então a gente pode sair daqui apertando esse botão. Tchau. Ei, calma aí, Caio. Eu também quero sair daqui. Olha, voltamos ao início. Agora se a gente colocar os aviões no chão. Olha, é igual aquele avião do começo. Bom, mas esse aí tem que funcionar. Porque se não funcionar, a gente não pode viajar. Aqui tá as peças pra consertar ele e o combustível. Bom, vamos ver se a gente consegue consertar tudo. E coloquei os blocos de combustíveis. E agora... Vamos lá, avião, funcione! Olha só. Ah, ele se tá girando. Que legal! Esse avião funciona! Esse aqui funciona mesmo. E olha, ele sai até um vento nas asas. Aí, galera, não queria dizer nada, não. Mas vocês vão ter que usar esses aviãozinhos velhos aí. Ah, por quê? Não tem espaço aí, não? Só cabe uma pessoa. E se eu for aqui, ó, na asa, ó? Só deitar aqui, pô, ó. Cabe? Aí você vai cair, né? Já caiu. Ai, ai, ai. Ele perde a força do nada. Olha isso, Caio. Eu tô só flutuando. Xiii, acho que você vai ter que ligar o motor dele de novo. Ah, tô brincando. Eu desliguei o motor. Dá até pra fazer umas manobras. Ai, 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 ai! Quase que eu quebrei o meu avião. Se quebrar o avião, já era, hein? Vai ficar sem avião. Eu não. Eu vou pegar carona com a Nina ou com o pêssego. Eu não cabe, não. Meio é um drone. Só tenho espaço pra mal, mal, eu. Olha só, eu tô acima das nuvens. Esse avião é muito melhor do que todos os outros que eu já voei aqui no Minecraft. Só tem um problema. Eu tô perdido. Caio, pra onde eu vou? Ah, tem uma ilha bem aqui na frente, Caio. É só a gente chegar nela. E a gente já tá chegando na próxima ilha. Olha só. Bom, vou frear um pouquinho o meu avião e vou deixar ele descer bem devagarinho. Ele vai descendo devagarzinho mesmo. Rapaz, que casa grande. É verdade. Que lugar esquisito. Bom, mas tem um desafio pra gente fazer aqui atrás. Eu só preciso pousar esse avião. Ai, mas que coisa difícil. Ô, que isso? Mas é muito barbeiro esse caio, viu? Olha o jeito que deixou o avião. Ei, nada a ver. Esse avião é muito difícil de pilotar. Não é igual essa charanguinha velha que você usa aí, não. Mas olha só. Parece... Olha só, o outro quase cortou meu pescoço. Ah, que isso. Meu avião aqui é muito lento. Eu tava abaixando essas entradas de baixo, ué. Não posso fazer nada. Aí, tá vendo? Depois eu que sou barbeiro, né, Nina? Né, eu sou tudo barbeiro. Ninguém sabe dirigir esse negócio aqui, não. Tá, mas enfim. Agora eu acho que a gente tem que completar a imagem do Sonic Tapes. E deve ser bem nesse quadrado aqui. No quadrado de ouro. E só assim que a gente vai desbloquear essas espadas, que estão bloqueadas pelas barreiras. Olha só, é uma azul e uma vermelha. Eu gostei muito dessas espadas. Elas parecem que são bem fortes. Só que a picareta não quebra essa barreira, hein? Então vamos lá. Pelo visto, aqui dentro deve ter as imagens do Sonic Tapes. É, dessa casa bem grande e que parece ser bem mal assombrada. E, inclusive, acabou de ficar de noite. Olha lá a lua. Mas mesmo com medo, eu acho que vou ter que procurar essas imagens. E, galera, não é por nada, não. Mas eu vou subir nessa montanha, que é o lugar mais alto. Assim, talvez eu consiga visualizar onde tem as imagens do Sonic Tapes. É, mas peraí, cara. Não deixa a gente sozinho aqui embaixo, não. Ô, galera, eu acho melhor vocês usarem esse gancho aqui, não. Peraí, que gancho? Aqui, ó. Tinha um gancho aqui. Ah, não acredito. E você só fala agora? É, mas foi agora que ouviu aí. Faz sentido. É, aí tá perdoado. Então vamos subir. Eu preciso subir aqui. Vamos lá. E o carro vai na mão mesmo. É, eu vou ter que ficar aqui embaixo. Não tem outro gancho. É, isso aí. Então vamos ver. Tô subindo. Tô subindo mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Eu achei. Eu achei uma imagem do Sonic Tapes. Que coisa horrível. Ah, então é uma foto sua. Ah, eu não acredito nisso. Era só o que me faltava, né, Nina? Isso aqui é uma foto do KR. É, não veio não. É a foto do pêssego. Ah, sai fora. A foto do... É, a foto, sei lá. É, a foto de todo mundo. Gente, olha só que coisa horrível que eu peguei. Não sei se isso aqui é um dente. Eu não sei se isso aqui... Eu acho que é um dente, né? É o dente do Sonic Tapes. Ih, nada a ver. Esse é o pé. Que pé, pêssego? Eu nunca vi um pé ter dente. Bom, mas eu acho que essa aqui é uma parte da imagem. É só a gente colocar ela aqui. E eu acho que é do outro lado, né? É desse lado. E agora já completamos um de quatro imagens. Agora vamos, galera. Precisamos procurar mais um pool. A gente poderia entrar nessa floresta estranha. Eu acho que aqui é um lugar excelente pra ter uma parte do Sonic Tapes. Ai, crush credo. Olha só essa floresta cheia de teia de aranha. Parece que tem um covil. É, isso aqui dá muito medo. E eu acho que tem mesmo. Olha lá, tá lá atrás. Tá bom, então deixa que eu vou lá pegar. Ai, que coisa horrorosa. Bom, então, acabei de pegar. E aí, a boca dele. E que negócio feio. Vamos lá. Agora a gente tem mais uma parte da imagem da boca. Ai, eu acabei agarrando nessa teia aqui. Então agora a gente coloca a outra parte dele do outro lado. E aí, agora apareceu a boca dele inteira. Acabou formando a imagem. Ai, ai, é tão feio quanto o pêssego. Ah, como assim? É tão feio quanto a Nina. Ah, porque eu. Você é mais feio. Ah, nada a ver. Você que é mais feio. Sai fora. Ô, pêssego, quanto é que você está cobrando pra assombrar casas? Então, vamos lá. Tem vários planos. Tem um plano mais barato, que eu assusto menos. Tem um plano mais caro, que eu assusto mais. Então, o plano mais caro custa em média aí de 500 mil diamantes. Nossa, deixa pra lá. Muito caro. Ai, alguém tem mais alguma ideia de onde pode estar mais uma imagem do Sonic Tapes? Ah, eu acho que eu tenho ideia sim, caixa. Então, desembucha. Ah, então. Em cima da casa tem um bloco de ouro. E parece que é a parte da cabeça do Sonic Tapes. Ah, dessa vez eu não vou subir lá não. Toma. Usa o gancho você. Ah, tá bom. Deixa comigo. Lá vou, meu. Vai, Caio. Sobe logo. É, tira esse papo só da minha cara, rapaz. Oxi. Vai logo. Pula aí, Caio. Tá, agora desce. Eu já desci. Para de gritar. Ai, que coisa feia. Rapaz, tá parecendo você, hein. Vê se ficar quieto. Joga lá embaixo. Pode jogar. Pelo menos eu não fico com esse troço feio de perto, assim. Vê se fica quieto, seu pamonha. Vamos lá. A gente tem que colocar mais uma imagem do Sonic Tapes pra completar as quatro. E a gente já pegou três. É só a gente colocar aqui. E olha só, só falta uma parte. Ah, então bora logo pegar essa coisa feia. Ei, Nina. O que você tá falando de mim? Eu acho que ela tá falando do Sonic Tapes e não de você. E o único lugar que pode estar, galera, é dentro dessa casa, da qual a gente ainda não entrou. Pessoal, não é por nada não. Mas olha lá fora. Pera aí. O Sonic Tapes apareceu. Ah, não. Eu morro de medo daquele cara. Ah, eu também. Foi ele que me prendeu lá embaixo. Então vamos lá, gente. Quanto mais rápido. A gente achar a imagem, mais rápido a gente sai daqui. Olha só. Aqui não tem nada. Nessa parte de baixo aqui não tem absolutamente nada. Então é melhor a gente subir pra parte de cima. Ih, peraí. Keb? Ah, 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 ah. Oi, pessoal. Você tava fazendo cocô aí, é? Não, não, não. Eu tô preso. O Sonic Tapes me prendeu. Ai, você tava na privada. Não. Não, não, não. Nada disso. Bom, então eu vou acreditar. Mas eu acho que tá bem fedorento esse lugar pra ser verdade. Pera aí. O que vocês estão fazendo aqui? O Sonic Tapes tá aqui, tá bom? É, eu tô sabendo. Ele tá lá fora. Mas a gente tem que completar uma tarefa. Pode me prender de novo se ele tá lá fora? Obrigado. Não, mas agora você vai com a gente. A gente tá viajando. Ai, meu Deus. Tá bom. Só se me tira daqui. Não, a gente vai viajar, Keb. E aí a gente vai sumir da vista do Shin Sonic Tapes. Ah, ali, ó. Ai, meu Deus. É ele. Corre, galera. Mete em pé. Não é ele, não. Keb, é só uma foto. Ah, é? É. É mentira, Keb. Ele sim. Ela corre, corre. Ah, corre. Dá pra você parar com isso? Pense que senão a gente só vai sair daqui amanhã. Ah, porque é legal ver ele tomando susto. Mas enfim. Vamos lá. Essa aqui é a última imagem. E agora, galera, só precisamos completar essa imagem. O problema todo é que o Shin Sonic Tapes tá lá fora. Então a gente vai ter que ir escondido. Como é que a gente vai fazer pra conseguir passar pelo Shin Sonic Tapes? Eu tive uma ideia. Vocês vão ter que me esperar no telhado da casa. Ah, tá bom. Vamos lá, galera. Sei não, hein? Ah, e agora eu só tenho que tomar cuidado. É melhor eu quebrar a casa pelo lado de fora. Que assim eu consigo sair. E olha só, eu consegui. Agora eu tenho que passar sem ele me ver. Aproveita que ele tá olhando pra lá. Aí, beleza. Foi um sucesso. E agora é só a gente dar a volta. Já vamos aproveitar e colocar a imagem. Beleza, completamos. Inclusive, já até desbloqueou as espadas. Só que primeiro eu tenho que buscar os meus amigos. E pra isso eu vou usar esse negócio horrível aqui do pêssego mesmo. Acho que ele é mais fácil de controlar. E aí a gente vai passando aqui por cima. Assim, o Shin Sonic Tapes não pode ver a gente já que ele tá lá embaixo. Tô chegando, galera. Não faz barulho não, hein? Vem logo, Kai. Não faz barulho, seu cabeça ouca. Eu acabei de falar. Vocês são escandalosos, hein? Vai, todo mundo sobe aí. Ah, e essa coisinha vai aguentar todo mundo? Claro que vai. Bom, agora se segurem. E tá no oi, 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 oi. Fica quieto, Keb. Ai. A gente tem que sair daqui logo, senão o Keb vai acabar entregando a gente. Olha só. Isso, chegamos. Ai, ele tá aqui, galera. A gente precisa rápido. Ai, piloto esse negócio aí. Todo mundo pegue os seus aviões. E a gente pega as espadas. Isso. Ih, olha só o tamanho dessa espada. Vambora. Motor funcionando. Ih, agora sim. A gente pode estar no pé daqui. Vambora. Ai, ai, ai. Esse avião tá meio birudo. Vocês pegaram o que tinha dentro do baú, gente? Não, eu acho que eu não peguei nada. Nem sabia que tinha baú. É, então ele ficou pra trás. Ah, ainda bem que eu peguei. Vocês não pensam em nada também, hein? Olha só esse lugar, galera. Parece uma arena. Tá, então eu já até posei meu avião aqui. E eu também. Mas o que tinha naquele baú, Nina? Então, parece que tinha umas armas lá pra gente equipar nesses aviões. Olha, que legal. Mas eu não preciso de arma não, Kai. Olha só, eu tenho uma espada muito forte que se eu bater no Keb, olha isso. Ei, não. Ih, Keb, se lascou. Seu bombom. Ei, calma aí. Vai me jogar lá embaixo. Eu só tava querendo mostrar no Caio o que que acontecia com a minha espada. É, você tem razão. Eu também tenho uma espada grande dessa. Então a gente pode deixar isso aqui tudo pra galera. Toma aí, pêssego. Keb e Nina. Equipe no avião de vocês e vamos lá. Porque parece que a gente vai ter que enfrentar o Shin Sonic Tapes nessa arena. E olha só, a Nina já equipou. E parece que realmente tem uma arma aqui. Mas essa arma não é de nada, Nina. Ai, não é de nada não. Olha só. Ai, ai, pera aí. Você tá destruindo tudo. Ai, ela me matou. Que negócio legal. Ô, Keb, o que que você tá fazendo na cabeça do pêssego? Tem um aviãozinho aqui pra você. Essa é preguiçosa. Então eu prefiro ficar aqui. Ah, enfim. Ah, galera, olha lá. O Shin Sonic Tapes apareceu. Ah, não. Ataquem ele com a arma de vocês antes que eles cheguem aqui. Ai, eu vou ir pra cima dele. Socorro, como é que conta isso? Eu acho melhor tomar cuidado. Ele tá vindo pra cá, vai lá, bate nele, me defende. Não, não, não. Me defende você. Ele tava te seguindo. Eu já sei. Eu vou fazer uma casa aqui e vou ficar bem parada nela. Você viu o que que aconteceu, Caixa? O Keb explodiu um avião dele. Socorro! Ó, Keb, vou fazer um trono. Me prenda sua espada. Me dá um avião. Ah, tá bom. Muito obrigado. Agora sim, tchauzinho. Corre pra cima, Sonic Tapes. Vambora lá, Keb. É nossa hora de brilhar. Galera, ele é muito forte. Não, forte somos nós. Toma essa, Sonic. Acerta ele, galera. Acerta ele. Meu drone de mamãe tá adiantando nada. Seu drone é bem fraquinho, pêssego. Toma essa, Sonic. É, eu derrotei ele sozinho. Isso é demais. Ah, que sozinho o quê? Ficar quieto. É, sozinho nada que eu também dei umas espadadas nele. Bem dessa forma. Verdade, foi dessa forma mesmo, Caixa. Bom, mas parece que nós conseguimos completar a nossa viagem, galera. Até derrotamos o Shin Sonic Tapes. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.